Fala pessoal, beleza? Então nessa aula nós vamos aprender como rastrear a origem das nossas vendas através desse parâmetro SRC, beleza? Então não se assustem, não ache que é algo complicado, não é, é super simples, entenda para que ele serve e qual a importância da gente estar utilizando ele aí nos nossos links, beleza? Então como vocês estão vendo aqui o parâmetro SRC para afiliados é nada mais do que o código de acompanhamento que serve para acompanhar a origem das nossas vendas. E como eu coloquei aqui alguns exemplos, né, só para vocês entenderem, e o parâmetro SRC é isso aqui, interrogação SRC igual o nome que você quiser colocar. Mas Mota, o que seria isso? Onde que eu boto isso? Não se preocupe que eu vou mostrar exatamente onde a gente coloca isso aqui, a gente coloca logo depois do nosso link de afiliado, então não tem segredo. Só entenda para que ele serve, então, acompanhar a origem das suas vendas, e aí a origem da sua venda pode ser muito bem do Facebook, pode ser muito bem do Google Ads, do YouTube, do blog, pode ser e-mail, pode ser no message, pode ser até no direct do Instagram. E vamos aplicar isso agora a um exemplo prático que vocês vão passar. Vocês subiram a campanha ali no Facebook, vão ter pessoas que vão comentar no nosso anúncio, né, e essas pessoas vão comentar, por exemplo, eu quero comprar esse produto, eu quero. Já estou até adiantando o que vocês vão ver na aula com a Brenda, mas só para vocês entenderem, a Brenda vai explicar para vocês as estratégias para vender ali num a um, quando a pessoa demonstra algum tipo de interesse, né, quando ela manda uma mensagem, ela comenta no seu anúncio, beleza? Então, você vai responder aquele anúncio, aquele comentário, e vai mandar uma mensagem no direct. Lembrando que você não vai mandar o link de afiliado num comentário do anúncio, porque é perigoso você ser bloqueado só por causa disso, beleza? Então, você vai responder ali e vai mandar uma mensagem no direct para essa pessoa. Então, nessa mensagem do direct, você vai seguir um script, que a Brenda vai explicar para vocês, e nesse script, você, no final, vai mandar o seu link de afiliado. Aí, vamos supor, tá? Eu entrei em contato com várias pessoas e aí eu mandei meu link de afiliado. Vou mandar o link de afiliado para essa mulher aí dentro do direct e tal. Como que eu vou saber se ela comprou o produto ou não? Como que eu vou saber se eu estou conseguindo vender, fazer vendas, né, no direct ali, mandando mensagem no message, né, do Facebook ou não? A forma que você vai saber vai ser utilizando o parâmetro src, por quê? Lá, quando você mandar o seu link de afiliado, você vai colocar no final do seu link esse parâmetro aqui, que é a interrogação src igual, aí você pode colocar o nome que você quiser. Aí, nesse caso, por exemplo, você poderia colocar mensagem direct do message, ou message, entendeu? Message comentário face, igual eu botei aqui, ó, message tracinho face, entendeu? Então, quando a venda cair, lá na monetize, você vai ver que lá na monetize ele mostra, eu vou mostrar aqui, mostra da onde, qual o src que estava nesse link, né? Então, assim, consequentemente, você sabe se a venda saiu ali do message. Você também pode colocar, você pode saber se essa venda saiu, por exemplo, de qual conta de anúncio. Vamos supor, você vai subir a campanha e lá na sua campanha você pode colocar um src no final para você saber de qual conta de anúncio está vindo aquelas vendas. Então, eu até coloquei aqui, ó, CA1 tracinho face. Então, eu poderia até colocar aqui CA1 tracinho BM, o nome do perfil, tipo, BM Rafael Face. Ou nem precisa colocar o Face, ó, CA1 tracinho BM Rafael. Então, entenda que isso é justamente só para você saber de onde está vindo as suas vendas, a origem das suas vendas, e assim você consegue saber, né, controlar e otimizar as suas campanhas, beleza? Então, vamos agora mostrar aqui um pouco na prática como que funciona. Então, eu entrei aqui naquela conta que eu criei para subir as campanhas como afiliado. E o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o meu link de afiliado, beleza? Então, o link do Make Page. Então, vamos supor que esse link aqui vai ser o link que eu vou jogar lá no message, né, do Facebook para quem comentar no meu anúncio, beleza? Então, vamos vir aqui, peraí. Então, copiei o link. Então, esse é o link, meu link de afiliado. Tá, vamos supor que eu vou mandar mensagem para mulher lá, para qualquer mulher que mostre interesse dentro do message do Facebook. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar, eu vou simplesmente escrever esse código aqui, né, interrogação, src, igual, vou colocar mensagem, msg, mensagem, mensg, beleza? Então, escrevi errado, pronto. Pronto, mensagem, mensg, e aqui eu já sei, quando a venda cair, a monetize, ela já vai me mostrar esse parâmetro aqui, ó, vai aparecer lá dentro do relatório de vendas, e que eu vou mostrar aqui para vocês, esse parâmetro. E assim eu sei de onde que a venda está vindo, beleza? Vamos supor, vamos dar outro exemplo aqui. Então, copiei meu link de afiliado, né, tá aqui. Tá, agora, vamos supor que eu vou mandar mensagem no direct do Instagram para alguma pessoa. Então, vou colocar aqui, src, igual, direct, instagram. Então, automaticamente, se a pessoa comprar nesse link, eu já vou ver lá no relatório da monetize essa informação, beleza? Então, não tem segredo, é bem simples e fácil. E agora, deixa eu mostrar para vocês como que isso aparece dentro da monetize. Primeira coisa, no relatório, olha só para vocês verem. No relatório do e-mail, né, o e-mail que a gente recebe da venda, né, o relatório da venda ali, vocês vão, vocês conseguem ver que sempre aparece aqui, origem, origem da venda. De onde que está vindo essa venda? E é aqui que entra esse código, esse src, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Ele vai aparecer aqui, src igual pv no dt. Entende? Então, essa venda aqui, no caso, ela veio desse src aqui, que é um controle aí que algum afiliado, alguma pessoa usa, beleza? Então, você entendendo como funciona o src, você consegue controlar e rastrear a origem das suas vendas. Então, a outra opção é aqui nos relatórios da monetize, só para vocês verem. Quando vocês puxarem lá no relatório, vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó, nessa coluna aqui de produtos, onde está o meu mouse, vocês estão vendo que aqui embaixo tem o src e o src que a pessoa botou, src e o src que a pessoa botou, src 20, 14, tá vendo? TV no dt. Então, vai aparecer aqui. Isso é excelente para você controlar as suas vendas, seja se você vai fazer venda orgânica em algum blog, seja se você vai fazer venda orgânica em algum canal do YouTube. Então, ó, vou jogar no meu canal do YouTube, então vou colocar aqui o código src youtube. Então, vou fazer um YouTube lá de emagrecimento, vou vender o Plano Bela lá, vou fazer um vídeo lá e vou botar o link de afiliado lá embaixo. Então, você coloca, ó, você pode colocar até vídeo 1 do YouTube, então algum controle, algum nome que você já vai saber, né, de onde que está vindo a sua venda. Beleza? Então, não tem segredo, é só esse códigozinho aqui que vai, esse parâmetro, ó, que vai aparecer depois do link de afiliado. Só para vocês verem, quando a pessoa clicar nesse link, ó, aqui em cima, ó, ele vai já, ele vai estar mantendo aqui o src, ó. Eu vou clicar aqui em continuar, só para vocês conseguirem ver. E, ó, tá vendo? Ele mantém aqui o src, esse src, ele vai mantendo, ó, ele vai continuar até uma hora que ele some, que ele redireciona. Quando ele redireciona, sai do link da monetize e vai para o seu link da estrutura do produtor, ou sua estrutura própria, ele some, mas não se preocupe que ele vai continuar salvo lá. E se a pessoa comprar através desse link, vai aparecer lá o src na hora que você puxar nos relatórios do Facebook, beleza? Então, inclusive, tem uma outra forma aqui dentro da monetize que eles nos proporcionam, aí uma ferramenta. Vem aqui em ferramentas da monetize, você vai vir aqui em URLs, beleza? Então, aqui em URLs, ó, ele já meio que faz esse código src para você. Vamos supor, eu vou pegar o meu link de afiliado, já está aqui, né, aquele link da minha campanha lá de afiliado, vou colocar ele aqui em URL, você está vendo que ele vai aparecer aqui, ó, src. Então, exatamente o que você quer colocar nesse src? Vou colocar aqui que eu quero colocar, quero criar um link src para minha campanha da conta de anúncio 2 ou Facebook, então, CA2, conta de anúncio 2, BM, sei lá, Rafael, o perfil que você está anunciando. Então, eu vou clicar aqui, não precisa, caso você queira deixar mais detalhado o seu código, você pode colocar aqui, mas não tem necessidade, só clica aqui em adicionar e automaticamente, ó, ele já cria o link para você, a URL para você com um src embutido. Mas a única coisa que ele faz é adicionar essa interrogação, src igual e o nome que você quer botar. Então, só entenda que o código, o parâmetro é só esse aqui, interrogação, src igual e o nome que você quer botar. Então, ele já gera aqui também, caso você queira usar, pode utilizar essa ferramenta. E aí você vai controlando as suas vendas, vai fazendo as suas vendas ali no privado, no direct para a pessoa e você sabe de onde está vendendo, quem está comprando e isso ajuda bastante você a rastrear as suas vendas, principalmente nessas vendas que você vai tentar fazer no direct, no privado, mandando mensagem, no WhatsApp, seja lá onde for, beleza? Então, era isso, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, espero que vocês tenham entendido. Grande abraço e até a próxima aula.